Ah, meu Deus. Tá vendo, mano? É? Seu save de 7 horas e 28 minutos. Cara, é engraçado. Resident Evil 4, meu save. 7 horas e 28 minutos. E eu fiz, tipo, já tô quase terminando o jogo. Aí eu pego Fallout New Vegas. Tô, tipo, nem na metade da história do jogo. Tem 38 horas. Deixa eu dar uma administrada no inventário. Eu tenho 44 balas de pistola. 130 de... 12 de 12. Keep apaixonPD Depende da plataforma. A Twitch você vira parceiro e aí tem umas outras formas depois de ganhar dinheiro. Eu penso que tem que conseguir a parceria. Não, assim, as vezes é preciso se prever, mas não é aquele monte... Como assim? Ah, esse... Ele não deve botar tudo do bolso dele, não é? Aí, deve dar para ele. Não, ela deve dar, esse aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, filha da puta. Meu Deus, pra que adianta eu chacoalhar o analógico se ele mimar me acerta do mesmo jeito? Caralho! Caralho! Tchau. 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 Você vai ganhar uma pura assinatura. Não, tem assinantes e seguidores. Colors é uma coisa, assinantes são outras. Tipo, como eu pago Prime, eu posso ser assinante de alguns canais. É, o Prime tem como você pagar direto pra ele também, se você quiser. Só que como é em dólar a assinatura, então meio que compensa mais assinar o Prime. A Twitch pega a maior parte. Ah... Ó, é R$4,99 assinatura por mês. A Twitch eu acho que pega 80%, se eu não me engano. Fala. Fala. ... Fala. ... Vamos lá. Tá boa as balas de pistola? Eu vou ter que jogar de 12 então. Tipo, a arma mais fraca eu não tenho mais munição. Beleza, eu vou ter que usar a arma mais OP então. Matar os bichos. Na verdade você pediu muito já comandar a camisa. Já pediu uma porrada. Tchau. 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 blu também. Eu já peguei o tesouro que está na porta da prisão Finalmente munição de pistola Eu já peguei o tesouro 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 Como é que eu consigo dar reload aqui? Vamos torcer, isso, o Flick Point tem que ser aqui mesmo. Eu peguei errado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Caralho tá ficando uma bosta segurar a mira do Lino, tá tremendo cada vez mais, mano E aí Ele tem um boss até aqui Tem que subir aqui Entendi, vamos subir de volta 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 O que você tem para mim? Ah, eu tenho um monte de lixo pra vender pra vocês, me encha de dinheiro O que é isso? É isso tudo? É isso aí? É isso aí? Eu tenho um monte de lixo pra vocês O que você está achando? O que você está achando? O que você está achando? É isso aí? Hehehehe, obrigado Assim, bem, você está ajudando o cara, aí depende do canal O cara vai configurando o canal dele Tem canal que você pode participar de só isso, só ensinando a gente pode participar de sorteio Tem canal que o cara às vezes tem desconto na loja quando o cara tem loja de roubo pra essas paradas O que você está achando? 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 Vai vir para trás O que você está achando? Aqui tem algum tesouro? Essa sala vai ter A frente... Não, eu não sei se bem, beleza. Eu acho engraçado assistir a live das Milbrau quando o Paxa faz desafio. Ah, eu já vi donation de 3 mil reais, né? É porque fez o desafio dele gerar um jogo muito bosta. É. Do começo ao fim, em uma única live. Não, ele doa porque ele conhece o cara. Ele sabe que o cara doa. Por isso que ele também aceitou o desafio. Também ele não vai aceitar o desafio de qualquer um, né? Ele aceita o cara que ele conhece, sabe que vai doar o jogo. Mas ele... Eu até chegar lá e falar, eu te dou 5 mil se terá um jogo. O cara sabe que eu não vou doar 5 mil. O cara sabe que eu não vou doar 5 mil. O cara sabe que eu não vou doar 5 mil. Se ele não gosta desse jogo, eu vou doar 3 mil pra ele platinar o jogo no Playstation. Mas não só tá lá, eu vou doar 4 mil. Perceb zoo. A gente precisa rolar 5 mil. Eu já sou o cara, mas eu quero usar 6 mil. O desafio é tentar zerar no mesmo dia. Vivo lhe expando, vivo lhe expando, Vivo lhe expando, Edna Ferreira. Ah, nossa. Ah, Edna. Ficou no ela. Ah, eu... É uma cidadã no YouTube. Vem com o perfil de homem, assim, pelo menos a gente fica um pouco mais receoso de falar. Também não sei. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, que mira-bosta. 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 Tchau, tchau. Sim, sim, não herr keer Sim, non hermit Só há Sniper, vai ficar sofrão Sim, não hermit Sim, não hermit Sim, sim, sim O que é isso? Oh, meu filho... Fale-me. 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 Está livre! Peguei-se 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 Morir é viver, morir é viver E sim, quero matar Presta 12 aqui a mim Ou queria abrir a porta É tipo isso Ah Eu errei o cara por causa do pongo que eu fiquei só tinha coluna Aí eu não consegui dar o único tiro de sniper no cara Tipo, eu tô com o melhor sniper do jogo aparentemente Galera, ai que cacete Tem um escudo Vai morrer na faquinha Eita porra, o bicho apelou agora Eita porra, o bicho apelou agora Amigão Tem que dar uma dessa, né Porra, ele vai apelar Eu vou pegar a Minigun aqui Porque eu não tô fugindo do bicho E sei que eu não vou morrer Eu peguei e dei dois tecos de... Eita porra, o bicho apelou Eita porra, o bicho apelou agora O bicho apelou agora Ele vai fugir Eita porra, o bicho apelou agora A CIDADE NO BRASIL 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 Seguindo como eu sou, mesmo eu me perdão aqui algumas vezes. Mesmo se levará toda a vida, você nunca vai sair. Você sabe que ninguém morre sem a causa? Você vai satisfazer os estômagos dos meus caros lindos. Agora, se você me desculpe, eu tenho que colar um pouco de lindos, como um pão de um parque de ratos. Dois ratos? Se um é Luis, quem é o outro? Hum, tem um intruder além de mim? E um irmão? Um irmão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.